Bom, hoje nós temos uma prova aqui em Itupéva, onde se caracteriza por ser a primeira prova de Pôr dos Sertões. Então, carro refeito, carro reorganizado, a gente está voltando a fazer uma prova onde, basicamente, a gente vem aqui para galgar uns pontinhos importantes para tentar brigar pelas primeiras posições da categoria. Acho que vai ser uma prova muito travada, muito difícil para o nosso carro, porque estou entendendo que a navegação vai ser muito complicada, um super prime aqui extremamente apertado para o carro, tem tudo para ser uma prova bem difícil, técnica e bem difícil. Vamos aguardar, vamos ver o que vai dar, mas é bom estar de volta fazendo rali.